Uma pergunta que vejo muito na comunidade do DCS é a seguinte Qual módulo vocês me recomendam comprar? A resposta para isso é muito simples O MiG-21 Fishpad... Zoera! Não, 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 não Não é o MiG-21 que eu recomendo para vocês comprar Principalmente se for o seu primeiro módulo que você está querendo comprar para o DCS A resposta para essa pergunta é mais simples do que você imagina Eu recomendo você comprar a aeronave que você gosta Se você acha o F-16 muito legal É algo que te marcou de alguma forma É isso que você tem que pegar Se for o caso do A-10 Já que ele é tão icônico em filmes e em outros jogos também Então é esse que você tem que pegar Outro que eu vejo que tem uma grande apelação emocional entre muitos novos jogadores É o F-14 Devido a história dele na vida real e também nos filmes e também em outros jogos Não escute a galera que fala para pegar o F-18 Porque ele opera de porta-aviões Tem capacidade de combate aéreo E também de ataque ao solo Faz seed E é um avião que é caro Então pelo menos é o que você mais tem coisa para fazer pelo seu dinheiro Bem, vamos lá É um bom módulo o F-18 Mas não é para pegar ele por causa disso Pô, se por algum motivo é um helicóptero M-8 ou HIP que você sente tesão quando você vê um deles voando Seja na vida real até ou se não você vê ele em filme ou nos noticiários É esse módulo que você tem que comprar no DCS, não o F-18 Eu digo isso porque o DCS é complicado e complexo É difícil você aprender a voar por completo e operar por completo os aviões e as aeronaves que tem nele Para conseguir tirar o melhor da aeronave que você for comprar, você vai acabar precisando dedicar um tempo para aprender E praticar com ela também E nada pior de ter que fazer isso com uma aeronave que você não sente apreciação nenhuma E só pegou porque te falaram que era a melhor opção Apesar de contraditório É muito legal aprender como é muito mais difícil de fazer uma operação com a aeronave que você gosta Sendo que você viu em filmes ou em jogos que era algo que parecia ser algo simples Como mirar, apontar e atirar Então, ter esse prazer de você aprender como a aeronave que você curte funciona É muito legal E você só vai sentir isso com aquela aeronave que você tem já uma apreciação Então, a resposta é para a pergunta Qual é o módulo que vocês me recomendam comprar? É o módulo que você já tem uma apreciação por ele É uma aeronave que você já tem uma apreciação por ela É essa que você tem que comprar Agora vamos ao Tear List Tear List é uma brincadeira para classificar várias coisas De A a F sendo A o melhor e F sendo o pior Acima de todos tem a classe S Que é a especial e de máxima excelência Não é para todo mundo Então, eu vou fazer isso com todos os módulos pagos do DCS De agora em diante para o resto do vídeo É um vídeo longo, é um vídeo chato Aqui no editor de vídeo eu estou vendo que tem mais de 40 minutos Então, sei lá, se você quer uma hora do Romagnolo falando para você Esse é o seu vídeo Vamos lá Bem, agora que você já sabe que o melhor módulo que você pode pegar no DCS É aquele que você quer Eu vou montar com vocês aqui uma Tear List Para organizar, na minha opinião O que eu acho de cada um que tem no DCS Inclusive aqueles que eu não joguei Ou que eu tenho pouco tempo julgado Mas, galera, não é nada sério isso aqui Isso aqui é uma opinião pessoal Eu não tenho nenhum fundamento técnico Se você discordar, você talvez tenha, entre aspas, mais razão que eu Porque é opinião, né? E todo mundo sabe que opinião é que nem, né? Não vou terminar a frase aí Mas vamos lá O primeiro que tem aqui na lista é o Viggin Bem, o Viggin é um excelente caça da Guerra Fria Para ataque ao solo O Viggin, ele é feito pela Rede Blur E é muito bem feito Qualidade excelente Tem também o míssel exclusivo dele Não vou lembrar o nome Que está aqui, inclusive, na capa dele Que é para ataque contra navios, né? E esse módulo é muito bom de se ter Mas não é para todo mundo A qualidade dele é muito boa Eu joguei só um pouquinho Aprendi um pouquinho sobre ele Parece ser bem simples de operar Mas o Viggin não é um avião que é para todo mundo Eu adoraria colocar ele lá em cima Mas o Viggin, eu vou começar colocando ele na categoria C Não é um módulo que eu recomendaria para todo mundo Assim, ele tem que ser algo muito específico que você quer Então, é por isso que eu não coloco Não é que ele é ruim, tá? Porque ele está na categoria C É que ele é muito diferente de todos os outros aviões Não é um negócio que você aprende um avião E consegue transferir para outro Ele é um pouco difícil em relação a como ele funciona Então, é por isso que ele cai um pouco Nas categorias de se aproveitar Mas é um excelente módulo Com toda certeza O BF-109 é muito bom na Segunda Guerra Mundial Os aviões da Segunda Guerra Mundial O DCS da Segunda Guerra Mundial É uma coisa a parte do DCS em si Então, não é uma coisa assim que, vamos dizer Eu vou colocar o BF-109 acima do Viggin Quer dizer que ele é melhor que o Viggin Não, cria-se assim, vamos dizer Uma segunda coluna de aviões De Segunda Guerra Mundial aí, tá? Então, eu vou colocar o BF-109 Como B Ele é muito fácil de pilotar É muito bom Tem ataque ao solo também Um pouco limitado Mas tem ataque ao solo também Para quem está querendo começar no Segunda Mundial Um excelente módulo O BF-109 Ele é bem fácil de pilotar Super, super rápido Do super manobrável Não tanto quanto o Spitfire Mas, para quem está querendo começar na Segunda Guerra Mundial Está aí Eu recomendo ele no... Na... Grupo B Próximo! Combined Arms Puta que pariu O que dá para falar do Combined Arms? É um dos melhores Mas também um dos piores Módulos do DCS Piores porque ele está em um estado Bem de abandono Apesar de ter algumas Updates E correções de bugs Comparado, por exemplo, a outros jogos Que nem o Gunner Hit PC Eu vendo um amigo jogar o Gunner Hit PC Alô, Red? É de camarada Vendo ele jogar Eu fiquei assim Mano, isso podia ter no DCS fácil E o DCS não aproveita O Combined Arms é um módulo que eu recomendo você comprar Se você já testou de tudo E tem mais amigos com o Combined Arms Ele é muito bom Não tem tanta profundidade em simulação Comparado às aeronaves Mas ele cria um novo mundo no DCS Que nenhum outro módulo permite Então até mesmo se você quiser brincar de Siga bem caminhoneiro Pegar um caminhão e dirigir Atravessando o mapa Dá Então isso é muito legal Quando você tem mais amigos jogando o Combined Arms Ele fica muito bom Então eu vou colocar ele no Tier B Não é que ele seja bom Ele não é tão detalhado Mas o mundo que ele abre Você ter o Combined Arms no DCS Vale muito a pena Principalmente quando tiver em promoção 50% E mais amigos Pô, vai lá Pega sem medo M24 Hind Cara Esse é sensacional Armamentos Transporte Pilotagem dele Bem única Super completo Cabine Cheia de botão Quem gosta de botão Tá cheio de botão Naquela cabine Ele é muito bonito por fora Muito bonito por dentro Tem Co-op Crew Pra você pilotar No lugar do Petrovic Super poderoso E é extremamente divertido Voar ele É bem rápido Extremamente rápido Pra helicóptero Tô Sempre me divertindo muito Quando eu voo Não tem uma vez que eu pilote E também é fácil De aprender O Hind Não é difícil não Então Pra helicóptero Porque Ele até se comporta Quase um avião Em alta velocidade É um pouco difícil Controlar se tiver pesado Querer fazer um hover Mas O M24 Hind É um Módulo Do Tier A Deixa lá Christian Eagle 2 É um avião de acrobacia Não leva nenhum momento É Às vezes até meme F Não tem muito o que falar Fique longe A V8B Harrier Cara Eu peguei uma vez Ele no trial Testei no single player Achei meio complexo Eu vendo meus amigos Jogar com ele Eu acho muito legal Mas É um avião Que eu não gosto Eu acho meio Desnecessário Não é desnecessário É um avião icônico Icônico Em vários países Em vários conflitos Né Mas Ele Não é algo Que me apele Eu nunca senti Nenhuma vontade De comprar ele Pilotar ele Tem muita gente Que gosta dele Eu tenho o A10 Vou falar do A10 depois Então A única grande vantagem Que eu acho assim Dele é que ele Pouso de cola De porta-aviões Tarawa né E Eu acho Qualquer Operação Embarcada Com aviões embarcados Muito bom Então Eu Jogaria ele No Tier D Mas Por causa Da habilidade De operações Embarcadas Dele Ele vai subir Por Tier C Parece ser fácil De aprender a pilotar Não é difícil Operar ele Também não é Então Talvez Ser o primeiro Módulo De alguém Eu não Recomendaria Não Recomendaria Mas Se você Está procurando Alguma coisa Diferente Você não tem Um avião Baseado em porta-aviões O Harrier Vale a pena Black Shark 3 Putz Esse Se eu não me engano O Black Shark Foi o K50 Ele foi o Primeiro Módulo Clicável Da história Da Eagle Dynamics Daí teve o Black Shark 2 E depois Fizeram update O Black Shark 3 É um É definitivamente Um dos helicópteros Nunca pilotei ele Nem mesmo o trial Eu Escuto Escuto Pessoal Falar que é legal Mas também Escuto Gente Falar que Ele é Difícil De pilotar Bastante coisa Para você Ter que operar Ele Nunca senti Vontade Ele De ter ele Eu não Sei realmente O que fazer Com ele Não é Alguma coisa Assim Que o Black Shark Eu vou colocar Não faço ideia Porque Não é algo Que eu vou Recomendar Mas também Não é algo Ruinho O Black Shark 3 Então Deixa aí Não faço ideia Definitivamente Não seja um dos primeiros Módulos Para que for comprar Mas Também Eu fico muito Cima do muro dele Para até mesmo Falar mal dele Eu não consigo Então eu vou deixar ali Não faço ideia I-16 Putz O que que eu falo Desse avião Para vocês Ele é um avião Da Segurança Mundial Soviético Ele Está no estado Bom estado De abandono Meio Escuto que ele É bugado Ninguém joga Nesse front Não tem mapa No leste europeu Não tem muito O que falar Eu realmente Não recomendo Nunca vi Sequer alguém jogar Deixar ali No tier F Não recomendo FA-18C Hornet Meu amigo Esse é Muito Bom Você pode Pousar e decolar De porta-aviões Você pode Fazer CID Com ele Você pode Fazer Bomba guiada laser Bomba guiada Bomba não guiada Bomba guiada GPS Foguei Nossa Fazer uso de decoy Para atrapalhar Sistema de sans Putz É Tem De tudo Nele De novo Pousar e decolar De porta-aviões Então Ele Também Ele é relativamente Fácil De aprender Ele é um avião Que te ajuda Muito A pilotar ele Muito bom Para combate aéreo Não é Ou melhor Para combate aéreo Mas tem Sua capacidade Para combate aéreo Ele traz Um SA Situational Air S muito grande Esse é um avião Que é muito fácil Colocar no Tier máximo S-Tier Tá lá É o primeiro S-Tier O FA-18C Fácil Super recomendo Ele foi o primeiro módulo Acho que de muita gente E Se for o seu Vale a pena Pode pegar P-51D Mustang De novo Vamos Cria-se assim Um paralelo De aviões da segunda guerra mundial Mustang Ele é muito bom Para Combate aéreo Mais ou menos Para Combate Para ataque ao solo Apesar dele ter A capacidade de ataque ao solo No DCS Ele Bem limitado Ele tem 6.50 Para combate aéreo Só que ele é um avião Que você tem que ficar Mexendo E mantendo ele O tempo todo Ele é uma velocidade Você tem que configurar De um jeito Ele é outra velocidade Tem que configurar De outro jeito Ele voando A baixas altitudes Você tem que mexer Nos motores A injeção No mixture De um jeito Ele lá em cima É diferente É Pelo histórico Talvez isso te atraia A história do Mustang Mas Ele não é um avião fácil Ele é um avião Que eu não recomendo Para a segunda guerra mundial Comparado a outras aeronaves Então Ele eu vou colocar Assim no Ranking D MB339 Mais um Trainer aí Do DCS Lançado recentemente Se eu não me engano Da Força Aéreo Italiana Quase Vou dizer Que não faço ideia Do que falar Sobre ele Mas aviões Trainers Tem outros aí Que eu vou falar Alguns tem um pouco De capacidade Aéreo De combate Alguns tem um pouquinho De combate De ataque ao solo São aviões gostosinhos De se ter Eu não tenho nenhum Mas estou pensando Em comprar um Ou O 101 Ou o 39 Mas o MB339 Eu não Tenho vontade De comprar É Não sei Se ele é bom Ou ruim Mas Eu também Não queria jogar Ele lá Lá embaixo Com o pessoal Da lista F Então eu vou Colocar ele aqui No D Porque ele parece Estar bem feitinho Mirage F1 Cara Eu escuto Muitas coisas boas Dele Principalmente Que ele é Muito bem feito Tem uma certa Capacidade de combate Aéreo Mas de ataque ao solo Super completo Né Para Para o avião Da época Que ele é Historicamente Ele é interessante Se não me engano É o único avião Que conseguiu abater Um F-14 Tomcat E Mas Também Eu fico em cima Do muro Em relação a ser Um avião Que eu recomendaria Alguém D Eu vou colocar ele ali No Tier C Porque falam Muito bem dele Falam que é muito bom De pilotar É algo assim Muito Muito específico YAC-52 Um avião Trainer Tá no estado Total de abandono Cheio de bug Eu vi um amigo Voando uma vez Parecia gostosinho Assim de voar Mas Zero Não recomendo Fique longe A10 Puta merda O que falar do A10 O A10 É muito 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 Limitado Nem pense Ir pra combate Aéreo E até Pense duas vezes Se vale a pena Ir pra um lugar Se tem algum Outro avião Inimigo No ar Ele Depende Muito Pra ser Um bom avião Se não tiver Um espaço aéreo Contestado Se tiver Esquece Você vai ficar Dando volta Em cima da sua base Ou nem vai decolar Mas Como um módulo Do DCS Ele tá Tão completo Com tanta variedade Grande de armamentos Super bem modelado Super bem Programado Tem muitas missões Pra ele Tanto Online Ou Missões Single Players E campanhas De graça Que você pode baixar No site Da Digital Combat Simulator Da Eagle Dynamics Então É um Módulo Assim Que eu tenho Uma grande Apreciação Por ele Porque também Foi um dos meus Primeiros módulos De alta fidelidade Pra mim Sempre que eu volto A pilotar o A10 É Como andar de bicicleta Não vou esquecer Nunca de operar Todo ele É um avião Que eu até Recomendo Como ser a primeira Compra Se é algo assim Que você só gosta Eu posso fazer isso Então Por Pela qualidade Que ele se encontra No estado Que tá hoje De qualidade De desenvolvimento Tem muitas missões Single players Pra ele E no multiplayer Também Até com os amigos Eu vou colocar ele No Este Fácil Gosto muito Do A10 World War 2 Assets Pack É uma das maiores Sacanagens Que a Eagle Dynamics Fez Isso não era Pra ser cobrado Mas Se é uma coisa Que você gosta De Segunda Guerra Mundial É um negócio Que você precisa Comprar Infelizmente Mas é um negócio Que você precisa Comprar Porque não dá Pra você Jogar com o avião Da Segunda Guerra Mundial No mapa Da Segunda Guerra Mundial E ter que Abater 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 BTRs Ou você Ver Aviões Não ter Outros aviões AI Da Segunda Guerra Mundial Pra você Combater Eu só não vou colocar Eu vou colocar ele no B-Tier Porque se é Segunda Guerra Mundial Que você quer Jogar no DCS Você tem que comprar Mas eu não gosto De ter que pagar Por ele Eu acho Isso que foi Muita sacanagem Da Eagle Dynamics F-16 F-16 Viper É um Excelente avião De combate aéreo Com grande capacidade De ataque ao solo Mas tanto o combate aéreo Quanto o ataque ao solo Fica um pouco limitado Pelo tamanho dele Ele não consegue Levar muitos mísseis Não consegue levar Muitas bombas É bem beberrão Mas ele é muito fácil De operar Muito fácil De aprender É um jato Muito divertido De se ter Fica até difícil De falar dele Assim É Não tem coisa ruim Pra falar dele Pra falar a verdade Tem É que não dá pra operar De porta-aviões Senão eu colocaria Ele no S-tier Mas No estado Que ele está hoje E todos os detalhes E bastante Novamente Missões Singleplayer E o que fazer Com ele no multiplayer A-tier F-190 Temos dois Do DCS E Temos Uma pequena diferença Entre eles Eu não vou saber O que dizer Temos o F-190A E o F-190D Dora Ah Que falar deles Ele é meio O A Não faço ideia O que dizer sobre ele Fácil Mas o D Ele é um avião Muito legal Da segunda guerra mundial Pra se ter Mas ele é Muito, muito Focado No combate aéreo E é um bom Interceptor De bombers Então Historicamente Também Tem bastante Registro De atuação Dele Então Eu vou Colocar ele No Tier C South Atlantic South Atlantic Map Nosso primeiro mapa Pra avaliar Aqui na Tier List O South Atlantic Map É Eu não vou falar Que não faço ideia Mas também Ele não é ruim Ele é um mapa Muito bonito Que ainda está Em desenvolvimento Mas eu não Recomendo comprar ele Não recomendo Comprar ele Porque tem poucas Coisas pra ele Ainda está Em desenvolvimento Ele tem muitas Ele é extremamente Grande Com muitos vazios Tem um espaço Muito grande No seu HD E poucas missões Não tem quase nada Multiplayer online Pra fazer com ele Por enquanto Não é um mapa Que eu recomendo Eu vou colocar ele Meio baixo Porque é algo Que assim Fica longe Mas Ele tem uma qualidade Boa Em pequenas partes O resto ainda está Bem vaziozão Bem cru Então Está ali no E Também não sinto Nenhuma vontade Apesar que tem As Malvinas Ou as Falklands Então tem Certo interesse Uma região de combate Mas também Até nessa história Nesse combate Algo que eu nunca Tive muito interesse Então vou deixar ali Segundo trainer O L-39 Albatross Se não me engano É um trainer Desenvolvido pela Tchecoslováquia Então ele tem Um painel Estilo Meio soviético Bem limitado Em combate aéreo Bem limitado Ataque ao solo Mas é um trainerzinho Bem Bem feitinho Se é um trainer Que você quer Eu não sei Se eu recomendo Mais que o outro Eu vou deixar No mesmo patamar Dos outros trainers Então Está ali F-15 Strike Eagle Meu Deus Eu estou Me apaixonando Cada vez mais Que eu aprendo Sobre esse avião Ele é Muito foda Eu não estava Botando muita fé Sobre ele Mas agora Que eu estou pegando ele Ele tem uma capacidade Tão grande De Ataque ao solo E também De combate aéreo Com o radar dele Muito combustível Para você Nem ter que se Preocupar com isso Ele ainda está Em desenvolvimento Então teve alguns Alguns pequenos bugs Que precisaram ser corrigidos Aí com os últimos Pets Então pode ter outros bugs Que possam aparecer Ou serem descobertos Nada que atrapalhe Ele não dá para operar De porta-aviões Então isso faz ele Não ser no S Com certeza Mas eu também queria Colocar ele no A Mas eu ainda não vou pôr Um, porque ele ainda está Em desenvolvimento Ele está bem Tem bastante coisa Ainda para adicionar nele Eu acho ele Um avião Meio complicado De se operar Me sinto mal De colocar ele No Tier B Eu queria colocar ele No Tier A Mas é um avião Que não é para Todo mundo Não é para todo mundo O F-15 Pô, se você quer Ataque ao solo F-15 Strike Muito bom Mirage 2000 Puts Outro avião No Rasban Logo em seguida Mirage 2000 É um avião Muito legal Muito bem feito Já bastante desenvolvido O que eu mais acho legal É que ele É um avião Que se comporta Diferente A outros aviões Em paralelo Aí de época Eu Foi muito legal Pegar ele E aprender a pilotar ele E você sentir Que ele se comporta Diferente E você ver Poxa Esse vale a pena Assim Sabe E ele é muito Bem já desenvolvido Então visualmente Modelagem Programação E também fácil De aprender Viu Eu fiquei surpreso Ele é um pouco Diferente dos outros aviões Que dominam Os aviões Americanos Ele é um pouco Diferente Mas ele É fácil Muito fácil Então Pode ser até fácil Mesmo Um primeiro módulo De alguém Eu recomendo bastante Mirage 2000 Vai lá No Tier A Excelente avião Excelente módulo M8 Puts Eu gosto bastante Do M8 Me divirto muito Jogando com ele Só que Também Um aeronave Um helicóptero Que é Relativamente Limitado Não é Novamente Para todo mundo Mas Se você quer Um helicóptero De transporte Ele vai estar Relativamente alto Comparado a outros É Eu gosto Que ele também É bem feito Bem modelado Eu vou colocar Ele ali no Como um Tier C É um Eu gosto bastante Será que eu subo Para o B Não 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 vou subir Para o B F5E Tiger 2 O nosso F5 Uau Cara F5 É um avião Muito legal Só que Ele É limitado Em várias É muito fácil De operar Muito fácil De mexer Muito fácil Para fazer ataque Ao solo Muito fácil Para combate aéreo É um avião Que é muito fácil De Também Masterizar ele Vamos dizer assim Eu Recomendo Bastante Principalmente Por causa Da relação Que o Brasil Tem com o F5 Apesar de ser Outro modelo Que o Brasil Tem Outra variante Na verdade Então não é a mesma Mas ele é Bem Bem divertido Eu Vou colocar Ele ali No tier C Altas Recomendações Mas Tá Eu vou subir Ali no tier B Primeira mudança De opinião Assim Ele tem Ele tem ainda Um outro Buguinho Mas Pô F5 É F5 É amorzinho Sinai Sinai Eu fiz um vídeo Extenso Sobre ele Sobre a história Da península Do Sinai É um mapa Que ainda Tá Bem cru Em desenvolvimento Mas já Nesse estado Cru Ele tá Bem feito É um mapa Que eu Só não vou Colocar ele Nos tier alto Ele é um mapa Que eu recomendo Você ter Mas não É um dos primeiros Que eu recomendo Você ter Então É Por isso que eu não vou Colocar ele alto Tem outros mapas Que eu acho que vale Muito mais a pena Você comprar Antes Então Não é que ele é ruim Ele é um mapa bom É um dos mapas Que eu recomendo Comprar Mas eu vou deixar Ele um pouco Baixo ainda Não sei se eu coloco Ele no tier Não é tier D Tem outros mapas Que é tier D Ele é um tier C Então fica aí O mapa do Sinai Vale a pena Mig 15 Puxa vida O que falar do Mig 15 Ele é Bem Bem Ah O que que eu falo Do Mig 15 Ele é um avião Só canhão Não tem mísseis Não tem Contramedidas Super Começo De De Guerra fria Ele é um avião Que eu Você precisa ser Bem dedicado a ele Apesar de ser simples De operar Mas pra você conseguir Pilotar bem ele Pra conseguir Combater Num cenário De guerra fria E não se frustrar Com ele Você tem que Dedicar um certo Tempo com ele Puxa vida Eu não recomendo Eu vou deixar o Mig 15 Ali no tier E P47D P47D P47 Thunderbolt Ah Esse Será que eu coloco ele ali no tier Ah Eu gosto muito dele Ele é muito delícia De se pilotar Muito fácil também De operar Ele Não é tão fácil Como por exemplo Um Spitfire Ou um BF 109 Você ainda tem que ter Um certo manejamento De motor E das coisas dele ali Mas eu me divirto Muito com ele Toda vez que eu jogo Com aviões de segunda Aérea Mundial Principalmente Pra ataque ao solo Combate aéreo Ele é bem limitado Você querer Abater Um outro avião Alemão Num combate aéreo Da segunda Aérea Mundial Você não tem vantagem Pouquíssima vantagem Mas Eu algumas vezes Já consegui um abate Que eu lembro No multiplayer Mas também foi muita sorte O cara não me viu E eu consegui Chegar atrás dele Tem 6 metralhadoras .50 Que é uma delícia Quando eu acerto o alvo Tanto no ar Quanto no chão Ah, eu gosto Gosto muito Do P-47 Thunderbolt Por isso que também Na história que tem Com o Brasil Você poder colocar Uma skin da Cintapua Brincar com ele Eu Poxa Eu vou colocar ele No T-R Ele é muito legal Muito bem feito Muito bonito Se comporta Bem unicamente Como é ele Pô, maravilhoso Muito bom Voar em esquadrão Com o P-47 Um amigo Dois amigos Mas Nossa É uma sensação Muito boa Vale a pena Se esse avião De segunda guerra mundial Eu recomendo O P-47 Com toda certeza JF-17 JF-17 Nunca joguei O que eu vejo O pessoal jogar Ele tem Um avião Mais moderno Comparado A outros aviões Ele Tem um Situation awareness Muito bom Bastante telinha Para você Touchscreen Para você Tocar Não sei O que dizer Sobre ele Ele não Tem uma Boa performance Ataque ao solo Limitado Não sei se ele pode Levar target pod Eu acho que não Nem sei se ele pode Levar bomba guiada Laser Eu não sei O que falar Do JF-17 Eu já vi Um pessoal Com o JF-17 Dar pau Em cara Com jato Moderno Americano Jato Americano Moderno Sabe Só que eu Também Não gosto Dele Isso que é Engraçado É um avião Que a galera Não dá bola Mas se você Se dedicar E pegar ele Ele Vai surpreender Muita gente Então eu não Vou ser injusto Com ele Qualidade No DCS Ele está Relativamente Bem feito Não recebe Já tantos Updates Está no final Da coisas Que dá para fazer Nele Não é bugado Puxa vida Eu quase Coloco ele Não faço ideia Mas eu vou Colocar Ele ali No tier C Não recomendo Ser o primeiro Módulo Para alguém Comprar Mas eu Recomendo Fazer um trial Com ele Talvez ele Vá te surpreender Para ser bem Justo com ele Ele vai te surpreender Sistema de navegação Do DCS Cara Para falar A verdade Eu ia falar Não faço ideia Mas eu faço ideia Fácil É um módulo Que você Não vale a pena Comprar Simplesmente Não perca dinheiro Com isso Tem outros Módulos De navegações Específicos Para outros Aeronaves Nenhum Nenhum Módulo Vale a pena Você aperta F10 Você vê onde Você está A não ser que você Seja muito Muito hardcore Mas mesmo assim Não 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 Compra isso Não Não gasta Dinheiro Com isso MIG19 E esse O 15 Então Eu vou colocar Para não Para não ser Justo Eu vou colocar No mesmo Patamar Dos Avéus Trainers Mas também É algo Que eu Não recomendo Mas ele Está bem Feitinho Está bem Completinho Funciona Bem Não tem Muitos Bugs Não tem Bug Com Prometedor Então Eu vou colocar Ali Hewie Ah Meu Deus É Um Módulo Se não me Engano Foi um dos primeiros Módulos Produzidos Por uma Empresa Terceirizada Ele é Super Antigo E você Vê Isso Bem Na Textura Da Cabine Dele Eu tenho Ele Voo Muito Pouco Me Divirto Voando Com ele Mas Também Tem Outras Aeronaves Sempre Dou Ele é Bem Icônico Mas É um Helicóptero Que eu Não recomendo Por enquanto Eu Quase Nunca Tenho Vontade De jogar Com ele Ele está Bem Outdated Bem Antigão Qualidade Textura Baixa Eu Vou Não Recomendar Ele Vou Até Colocar Num Tier Muito Baixo Assim Para que ele Merece Ele não Merece Estar No Tier E Mas Vou Colocar Ele No Tier Mas Quando Sai O Mapa Do Vietnã Ele Vai Subir De Tiro E Vai Subir Vários Tiros Quando Vier Um Mapa De Vietnã Do DCS Ah Com Certeza É Um Que Vai Valer Muito A Pena Ter Persian Gulf Mapa Muito Bem Feito Bem Extenso Mapa Relevante No Histórico Militar Recente Para A A A A A A Militar Muito Divertido De Abaixo Na Cidade Dubai Ótimos Aeroportos Bem Detalhados Teatro De Guerra Ali Cutucando Irão Pedacinho Lá Do Afeganistão Quase Pedacinho Do Iraque É O Mapa Que Vale Muito A Pena Ter Além De Ser Muito Bem Feito Receber Uma Outra Atualização Ainda Não Tem Bug Esse É Com Certeza Um Do Que Você Tem Que Comprar Ele Tá Ali No Tier 8 Flaming Cliffs 3 É Um Que Vem 6 7 Eu Não Vou Lembrar De Cabeça Cara Quando Tem Promoção Tá Com 50% De Desconto É Um Que Você Tem Que Comprar Vai Vim F15 Vai Vim Mig 29 Vai Vim S27 Vai Vim S33 Vai Vim A10 Ah Putz Eu Me Divirto Muito Com Eles Muito Muito Principalmente Mig 29 Só Pelo Mig 29 Eu Não Vou Falar Desses Separados Porque Tem Um De Muita Gente Eu Fico Muito Separado Entre Colocar Ele No Módulo S Ou No Módulo A Eu Tenho Muita Vontade De Colocar No Módulo S Tipo Ele É Um Must Buy Mas Por Ser Low Fidelity Mas Também Não Tem Nada A ver Ser Low Fidelity Dá Pra Se Divertir Pra Caramba Fico Bem Dividido Eu Vou Colocar No Módulo A Porque Ainda Vamos Deixar O Tier S Especial Esse É Um Que Tem Que Comprar Sim E Me Divirto Muito Com Eles Ah H64D Apache Puts Ah Eu Quero Muito Colocar Ele No S Ele É Muito Bem Feito Muito Completo Mas Com Apache Então É Um Que Eu Queria Muito Colocar Assim Lá No S Mas Não É Um Helicóptero Para Todo Mundo Não É Um Helicóptero Que Todo Mundo Vai Conseguir Dominar Bem Complexo É Um O Que Vai Tirar Ele Do Tier S É Que Você Vai Aproveitar Ele No Máximo O Máximo Que Ele Tem Para Oferecer Se Você Tiver Um Amigo Junto Como Você Sendo O Gunner E Ele Sendo Piloto Ou Você Sendo Piloto Ele O Então É Por Causa Disso Que Você Precisa Da Disponibilidade De Alguém Eu Vou Deixar Ele Aqui No Tier A Mas Ele É Muito Muito Bom Muito Bom Excelente Helicóptero Normand 2.0 A Segunda Guerra Mundial É O Mapa Você Tem Que Comprar Se Você Quer Não Tem Muito Que Falar Ele É Bem Detalhado Bem Legal Tem Paris Tem Londres Tem Boa Parte Do Norte Da França Pega Uma Parte Ali Do Lado Direito Do Canal Não Tá Tão Detalhado Mas Pô Segunda Mundial É O Mapa Que Você Tem Comprar Hoje Speed Fire Speed Fire É Um Avião Muito Bom Muito Fácil Muito Bom Para Dog Fight Tem As Metralhadoras Bem Meia Boca Mas Tem Um Canhão Que Tá Limitado No Na Quantidade De Munição Mas Se Acerta Tchau Inimigo Vamos Dizer Assim Muito Bom De Se Ter Segunda Garra Mundial Vou Colocar Ali No Mesmo Nível Do 109 Porque Ele É Muito Fácil Muito Bom Para Dog Fight Ataque A Solo Limitado Mas Se Você Quiser Dá Também Para Fazer Speed Com Toda Certeza Mas Eu Vou Deixar Ele No Tier Igual Do Bf 109 DC Super Carrier Se Você Tem O F18 Se Você Tem O F14 É Um Must Buy É Um Que Você Tem Que Comprar Acho Sacanagem Ter Riffing Room Então Ele Se Você Gosta De Operações Navais Ainda Mais Que Ele Vem Com Uma Versão Mais Detalhada Do Kuneet Sov Eu Vou Colocar Ele Eu Colocaria Ele No Tier A Como Must Buy Mas Por Causa Que Você Tem Que Pagar Por Isso E É Caro Ainda Eu Fico Bem Chateado Ele Desce Um Tier Porque Você Não Precisa Dele Para Ter Siria É Hoje Para mim O Melhor Mapa Do DCS Em Questão De Detalhamento Em Questão De Locais De Interesse Para Combate Tanto Para Helicóptero Quanto Para Avião Antigo Quanto Para Avião Moderno Operações Navais Ele Tem Tudo 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 Com Terreno Muito Detalhado Se Você Tem O Combined Arm Você Perceptiva A Diferença Se Você Voar Helicópter Perto Do Você Vai Ver Quão Bem Ele É Feito E Além Disso Ele Está Constantemente Recebendo Atualizações Recebeu Uma Recentemente Estou Fazendo Esse Vídeo Ele É Ali No Tier S Com Certeza O Melhor Mapa Que Tem No DCS F 14 Tom Cat Ai Meu Deus Que Que Eu Falo Desse Avião Porque Se Eu Falar Alguma Coisa Mal Eu Sei Que Vai Ter Um Japonês Lá Do Nordeste Que Vai Vim A Pé Para Me Furar A Barriga Mas Ele Não É Um Avião Para Todo Mundo Ele É Extremamente Icônico Eu Estou Ainda Aprendendo Sobre Ele Ele É Muito Bom De Se Voar Ainda Mais Se Você Tiver Um Amigo Para Ir De Operador De Radar Ali Atrás A História Dele Puts Não Tem Como F F 14 Não Pensar Na Música Highway Danger Zone A Música Na Verdade Se Chama Danger Zone Muito Legal Fazer Operações Embarcadas Com Ele Pousar De De Porta Aviões Ainda Não Consegui Pousar Um Mas Já Decolei Algumas Vezes Ele Tem Um Ataque Ao Solo Meio Limitado Mas Ainda Assim Extremamente Bem Feito Ele É Muito Detalhado Ele A Modelagem Dele Assim É Linda 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 Externamente Internamente É Um Que Vale Muito A Pena Ter Mas Ele Também Acaba Sendo Um Pouquinho Limitado Pela Idade Dele Assim Porque Ele é um avião do final da década de 50 E normalmente está sempre ali junto Em aviões mais modernos Da década de 80 e 90 Então É fácil Acabar levando um pau dele Ficar meio frustrado Ainda mais Dele ser Bem Analógico Ainda Para quase tudo Dentro dele Então Olha Pela qualidade Dele Que ele é Muito Muito Bem detalhado Eu vou colocar ele no A Mas Não é para todo mundo A não ser que tipo Seja o avião Da sua vida Mosquito FBR Eu não sei o que falar Todo mundo conhece ele como Mosquito Mosquito É um avião da segunda Mundial Com ótima capacidade De ataque ao solo Historicamente Também foi muito Importante Tipo de apoio aéreo Apoio a tropas no chão Ai 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 Que falar dele Bem feitinho Bastante coisa para fazer Mas Eu vou colocar Não sei Não é um avião que eu recomendo ter Não é um avião que eu recomendo ter Vou deixar ele no O Gazelle É um helicóptero Com histórico Um histórico Infelizmente ruim Ele tem um flight model Bem não realista Tá sendo arrumado agora Muita coisa prometida Que ainda não foi entregue Não recomendo É um helicóptero Meio mal feito Eu Meio bugado Flight model Zoado Não Tem outros helicópteros Muitos melhores Para você comprar No DCS The Channel É um mapa Relativamente pequeno Era o melhor mapa Da Segunda Guerra Mundial Daí Saiu a atualização Do Normandie 2.0 Que Deixou ele Para trás Por causa do tamanho Mas em questão de Qualidade De detalhe É Sensacional Eu Só não vou recomendar Por causa que Ele é bem limitado De tamanho Tem por exemplo A área de Londres Mas não tem nada Quando você voa Para Londres Eu acho isso Meio bizarro Mas Só aquela zona ali Que ele compromete Muito lindo É um mapa Muito muito bonito É Mas eu não Hoje com o Normandie 2.0 Os dois Se sobrepõem Eu deixo Eu prefiro Com o Normandie 2.0 Então eu vou colocar ele ali No E-Tier O Sabre É um avião Também early Começo da Guerra Fria Eu não sei muito sobre ele É um jatinho legal Se é a Segunda Guerra Mundial Que Desculpa Começo da Guerra Fria Se você tem interesse Eu pegaria ele No lugar De um MiG-15 Ou de um MiG Dezenove Mas eu também Não sei muito O que falar sobre ele Também Você tem que Dedicar um pouquinho Mais assim Para ele Apesar dele ser Bem, bem simples Eu não sei o que fazer Coloco ele no mesmo nível Ali do MiG-19 Ou colocar ele no mesmo nível Do MiG-19 Está ali Mas Também não recomendo Eu não recomendo muito não Nevada É um mapa Que eu não recomendo No DCS Porque Não tem joga Não tem nada Para fazer nele Mas é um mapa Interessante Porque é onde tem Uma base aérea enorme Que se você quer simular Os treinos Que a galera faz Os norte-americanos fazem Com os aviões dele É um mapa do Nevada Mas Tem aquela operação Grande de treino Que eles chamam De red flag Não sei quanto Quanto tempo acontece Então se você tem Um F-16 Um A-10 É tipo Assim Ele é bem feito Mas eu não recomendo Eu não vou colocar ele Ali no F-Tier Com galera mal feita Porque ele é bem feito Mas Não Não recomendo E MiG-21 Fishbet É Complicado esse Porque É um avião Difícil Mas também Muito divertido De voar Simples De operar Em um certo ponto Mas também Fácil Ah Eu fico dividido Porque eu gosto Muito dele Mas Recomendar pra alguém Pegar o MiG-21 É sacanagem Ainda mais se for um dos primeiros Models que a pessoa pegar A pessoa vai passar Muita raiva Com esse avião Ele É um avião chatinho Mas A qualidade dele é boa É uma sensação muito boa É difícil explicar Dificilmente alguém Pega ele Fala bem dele Mas também Desgosta dele Eu tô quase Colocando ele ali No Tier A Não vou colocar ele no Beer No 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 Tier B Eu recomendo muito Sabia? Só que eu não vou colocar ele alto Porque ele é complicado Então Tier B Pronto Aí está O nosso Tier List Do DCS Novamente Sem technicalidade Nenhuma Só opinião Minha Pessoal Se isso vai ajudar Você Pegar Algum módulo Vai ser baseado Em minha opinião Se eu puder Mudar algum Assim Subir E eu Ah O que que eu posso fazer Alguma opinião Agora que eu tenho Uma visão geral Eu vou fazer duas correções Eu vou fazer duas Eu vou subir O Apache Pro Tier S Porque ele é muito 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 Bem feito Muito Bem feito Ele é muito Foda E eu vou subir Strike Eagle Pro Tier A Porque Eu estou curtindo Muito ele Ele está Muito legal É um must buy Com certeza Pronto Eu vou deixar Assim Novamente Pessoal Esse é o Tier List Dos módulos Do DCS Não recomendo Usarem Ele Para Comprar nada Mas É um Um Negócio Que eu posso Expor Minha opinião Que eu sinto Em relação Aos módulos Que o DCS Oferece Hoje Se isso Talvez ajude Vocês Tirarem uma ideia Se vale a pena Comprar ou não Fico feliz Mas também Daí você vai estar Se baseando Na minha opinião Pessoal Que pode ser Bem diferente Da sua Isso aí Espero que tenham gostado E até uma próxima